Música Pessoal, bem vindos a mais um vídeo do canal E hoje eu vou mostrar para vocês Algumas variedades de cores Que eu tenho aqui de sedosa, beleza? Vocês podem ver essa aqui, ó Vem aqui, bebê, vem Olha só, aquela ali, ó É branca, beleza? Bem entupetuda ela Maravilhosa Essa aqui é uma cruz, ó Que saiu tipo um salmo, né? Com o pescoço prata Tá vendo? Eu cruzei uma sedosa vermelha com a prata E nasceu esse frango aqui, ó Lindo, eu acho essa cor linda E aqui temos mais algumas variedades Essa aqui é uma sedosa Vermelha E aqui, olha só Que linda ela Os galos fizeram um rumbo aqui na cabeça dela Olha só A cabecinha dela tá Não nasce mais pena Aqui é só dos galos baixar ela Tá botando essa aqui, ó Olha só Tem a cara toda fechada Tem uma barba enorme E ela é bem baixinha, ó É frango É frango A primeira postura ainda É frango É sedosa vermelha Olha só a cabecinha dela Pelada careca Pelada careca Dos galos Olha só Isso aqui é um frango Tornando quase galo Polago Piscos pelado Olha só a cor dele bem bonita Um creme escuro Essa cor linda, olha Essa cor linda, olha Aqui é a mãe dele, ó Uma galinha Galinha já bota muito essa galinha Polaca É um perdiz Assim, creme Uma cor misturada Aqui, ó Aqui nós temos a A punk Que é um branco Misturado com preto Olha só Lindo Beleza, pessoal Continuando aqui Ó Aqui nós temos uma Uma creme misturada Com camussa, né Olha o peito dela É todo creme O topete Cinza Olha só Que linda E ela tem As características de camussa também Muito linda essa sedosa Beleza Aqui, minhas sedosas Eu não divido por cores Eu acho bonita assim Coloridas Tudo juntas Todas juntas Aqui nós temos Uma sedosa negra Tá vendo Ela é preta Ela é linda também Essa sedosa Preta Só que ela não deixou Pegar ela Vem aqui, rapazinho Olha só Que linda também Que linda também Olha só Essa franguinha É top Essa franguinha Perdiz Prata Os dois Tanto o galo Como a franguinha Essa franguinha Vai ficar top Ainda não botou Tá quase postura Esse galinho Esse galinho também É muito novo Mas é galador Deixa eu pegar aqui A palaca Que eu já mostrei A palaca Massinha Olha só Que linda Essa palaca Gordinha E Essa aqui É a barrada A sedosa barrada As sedosas barradas Pessoal Elas não tem A carne negra Elas tem Os cinco dedos Aqui Cada pé Como vocês podem ver Beleza Mas não tem A carne negra Tem a carne Prata As barradas Beleza As outras tem Carne negra E esse também É o outro galo Aqui Que é um cinza Uma cor misturada Também Eu acho esse galo Muito ruim Galador Também E eles não brigam Pessoal Os dois juntinhos Não brigam São praticamente Amigos Né Esse é um pouco Mais velho Do que aquele Outro galo Só que ele é Muito top É o galo Que ele é Muito top O lindo Temos É o estorpete A barba A calda Redonda Linda Esse galo Acho muito top Beleza Beleza Pessoal Então Muito obrigado Isso foi mais um vídeo Do canal Se inscrevam no canal Deixem seu like E até O próximo Vídeo Tchau Tchau